Vem insistindo e pediu pra ficar Jurou seu amor sem nada a comprar Vendeu sua alma ao pobre diabo Mediu a si mesmo para se enganar Nome aos bois, pérolas aos porcos Nome aos bois, pérolas aos porcos Vícios e estudos e pra mim tanto faz Neste buraco somos todos iguais A rotância se veste em trajes de seda E não me intimida, o beijo da besta Nome aos bois, pérolas aos porcos Nome aos bois, pérolas aos porcos Quanto sou viva e quantos difuntos Vendendo a esgoto esses ratos imundos Quanto sou viva e quantos difuntos Vendendo a esgoto esses ratos imundos Nome aos bois, pérolas aos porcos 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 Nome aos bois Wohhh, baby Tchau, tchau.